Ao percorrer o bairro Nova Esperança, o que a nossa equipe de reportagem viu foi esgoto por todos os lados. O esgoto que transborda das caixas de inspeção invade as ruas e divide espaço com pedestres e veículos. O problema vem trazendo transtornos para a população. Logo na chegada do bairro, a água suja pode ser vista escorrendo rente ao paralelepípedo. Em tempos de epidemias de doenças como dengue, zika vírus, febre e chikungunha, os moradores daqui da Avenida Lagoa do Teste, no bairro Nova Esperança, ainda tem que conviver com isso daqui, com esgoto a céu aberto. O odor aqui é muito forte e segundo os próprios moradores, o problema existe há cerca de cinco meses. E aqui dá à noite e a gente não pode nem ficar aqui. Aí vem o fedor de lama, podre, entendeu? Às vezes vai lama até lá dentro da casa da gente. Isso aí é uma nojeira, uma nojeira, o fedor e as crianças não podem brincar, não tem liberdade de brincar, porque já não tem quintal assim, né? E a rua. Os bichinhos não podem brincar, tem que ficar presos de casa, assim, com a caatinga. Sinceramente, para tomar um café é horrível. Olha o que bate que ele venta assim para lá, a gente não aguenta não, minha filha. Ninguém aguenta, né? O sufoco que a gente está aqui. Já tem uns cinco, seis meses que está aqui esse trem. A lama pura aqui fedendo. Segundo os moradores, o esgoto está transbordando pelas caixas de inspeção devido ao entupimento na rede principal. Eu não posso ir ver isso que eu estou trabalhando. Se eu pudesse eu mesmo consertar, eu ia consertar, mas eu não mexo com isso. É isso que tem que fazer. A comunidade pede providências ao SAAI e que o problema seja resolvido o quanto antes.